O presidente americano Joe Biden acusou Vladimir Putin de ser um criminoso de guerra. Ontem também, os Estados Unidos anunciaram doações para o exército ucraniano, que chegam a casa de um bilhão de dólares. A reportagem é de Carolina Abelhin. Joe Biden estava saindo da Casa Branca quando foi questionado por um jornalista e logo respondeu Putin? Sim, acho que ele é um criminoso de guerra. Eu acho que ele é um criminoso de guerra. A resposta da Rússia foi imediata. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de se considerar inaceitável e imperdoável semelhante à retórica por parte de um chefe de Estado, cujas bombas mataram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Biden não é o primeiro a acusar Putin de crimes de guerra. Outros líderes, como o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já o fizeram. Outro que teve igual posicionamento foi o responsável pela política externa da União Europeia, Joseph Borel. Na semana passada, ele classificou o bombardeio a uma maternidade hospital pediátrico em Mariupol como um atroz crime de guerra. Vladimir Putin está sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Quando a apuração foi aberta, o procurador Karim Khan já havia dito haver uma base razoável para acreditar que os supostos crimes de guerra foram cometidos. Há também outro processo em Haia que corre na Corte Internacional de Justiça e que julga um pedido da Ucrânia para pôr fim à guerra. Nesta quarta-feira, os magistrados determinaram que a Rússia interrompa imediatamente as operações militares e que os dois países evitem quaisquer ações que possam agravar ou estender o conflito. Em ajuda à Ucrânia, Biden anunciou ontem a doação de um bilhão de dólares para ajudar os militares ucranianos. A intenção é que o exército possa se equipar de forma mais eficaz com sistemas de defesa antiaérea de maior alcance. A Ucrânia também receberá cerca de 7 mil armas leves, 20 milhões de munições e 100 drones. Pouco antes do anúncio de Biden, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia pedido aos Estados Unidos e seus aliados que fizessem mais para salvar a Ucrânia. Ele lembrou o ataque a Pearl Harbor em 1941 e o atentado de 11 de setembro. Ele voltou a mencionar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. A fala foi diante do Congresso americano em um discurso transmitido por vídeo. Zelensky disse esperar que Biden seja o líder do mundo e que isso significa ser o líder da paz.